E aí pessoal, meu nome é John e vou apresentar a sexta aula do curso de inverno Log Universe na qual te hablaremos da implementação da segunda parte do VGP dinâmico utilizando dados do Logibatch. No começo da aula vamos instalar todas as dependências, vamos clonar o repositório, descarregar os dados e configurar o OSGM da mesma forma que foi realizado na aula anterior. Bom, na aula anterior nós implementamos dois VGP dinâmicos, o primeiro foi chamado de VGP dinâmico ingênuo no qual a gente considerava que a sequência chegada dos pacotes era a sequência certa e no segundo a gente implementou um VGP dinâmico utilizando uma política de separação na qual foi a distância mínima entre o pacote chegada e os pacotes que estão nos veículos. Aqui a gente vai explorar a implementação de um VGP dinâmico utilizando dados históricos para extraer informação e através dessa informação tentar melhorar as rotas que são construídas de forma dinâmica. Na primeira parte da aula vamos explorar, vamos apresentar quais são os dados, vamos explorar os pacotes que nos queremos separar, qual seria o centro de expedição e isso foi feito só para fazer uma exploração dos dados. Vamos ver quais seriam as pastas, os arquivos que estão dentro da pasta que vamos implementar. Aqui tem alguns exercícios pequenos que a gente pediu para vocês para enxergar. E, bom, aqui chegando um pouco mais de forma geral que a gente quer mostrar para vocês, imaginemos que nós estamos em um dia qualquer, esse dia pode ser antes de ontem, chega um conjunto de pacotes, temos um centro de expedição que seria o recuadro preto que está aqui no centro. E nós queremos criar uma rota para expedição desses pacotes. Então, nesse caso, o que vamos fazer seria implementar um VGP estático, vamos supor um caso ideal, e dessa forma a gente construiria essas três rotas. Chegou o seguinte dia, que seria o dia de ontem, e a gente tem outro conjunto de pacotes, implementamos o VGP estático e obtivemos três rotas novamente. A gente consegue ver que os pacotes serão diferentes, porém, as rotas construídas, elas têm um padrão espacial, devido a que, se vemos, temos uma rota na direita, duas rotas na esquerda, então, a ideia aqui seria tentar extrair informação do passado, que seria dias de ontem e antes de ontem, para construir rotas do presente, tentando prever a chegada dos pacotes que nós temos dentro do novo, que vamos ser dentro de nosso galpão, ou nossa agência. Mas, um pouco mais como seria implementado isso, imaginemos que temos aqui no meio novamente o centro de expedição, olhando as duas rotas que foram construídas, nós podemos gerar três regiões, a primeira região seria a rota que está aqui na parte da esquerda superior, a região 2, a região da esquerda inferior, e a região 3 seria a parte da direita. E essas três regiões poderiam ser utilizadas para rotaizar os veículos. Como seria feito isso? Imaginemos que temos um veículo, e cada veículo tem uma região. Então, chegou o veículo 1, tem a região 1, o veículo 2 está na região 2, e o veículo 3 na região 3. Chegou para o coche número 1, a gente envia para o veículo 1, porque ele está dentro da região 1, no qual pertence para o veículo. Chegou para o coche número 2, foi enviado para o veículo 3, o 3 para o veículo 2, e chegou o coche número 4, e a gente envia ele novamente para o veículo número 1. De essa forma, a gente começa a fazer uma preseparação de coches. Dentro de cada região, a gente implementa um algoritmo dinâmico, que seria o mesmo algoritmo dinâmico que foi implementado no passado, no qual a gente começa a colocar os coches dentro de um veículo, até ele estourar sua capacidade. E quando estourar sua capacidade, a gente expede o veículo, e coloca o novo veículo nessa localização. Mas aqui, nessa implementação, temos três grandes perguntas. A primeira, como dividir as subregiões? Qual seria a área? Como definir a área na qual vamos trabalhar nessas regiões? Qual seria o número adicuado de subregiões que podemos ter? E como determinar a região no qual o novo pacote pertence? Então, aqui eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre a implementação que fizemos dentro dessa aula. Nós utilizamos um algoritmo de agrupamento aglomerativo, que se chama Ocamidians, o qual é baseado em um... Eu não vou entrar muito em detalhes como é sua implementação, porém, aqui tem um link onde vocês podem entrar e se quiserem aprofundar mais na sua implementação. Tem outros algoritmos de agrupamento de dados que também poderiam ser utilizados, porém, a gente optou por implementar o Kamidians para este exemplo. Então, nesse caso, vamos pegar os pacotes do passado, como a gente falou, eram pacotes de ontem e antes de ontem, a gente implementa o algoritmo de agrupamento, ele gera três grupos, e, dados esses três grupos, a gente consegue definir um veículo para cada um deles. Da mesma forma como foi mostrado no exemplo anterior, porém, aqui com a implementação de um algoritmo de agrupamento. A primeira parte seria pegar os dados, a distância que vamos utilizar, aqui foi selecionado dez pacotes, só para o exemplo que estamos implementando, e colocamos um limite de 20 para cada um dos pacotes. Cajegamos as librerias que vamos utilizar, e o primeiro passo que precisamos fazer seria transformar os dados, os pacotes de tal forma que consigamos implementar os caminhos. Então, o primeiro passo seria pegar os dados e criar os grupos. Então, para poder criar grupos, precisamos adecuar, aqui ele recebe uma matriz do Numpy, ela é feita, o que nós fazemos é percorrer todos os pacotes dentro de um form, declarar uma lista chamada pontos, e essa lista chamada pontos vai receber uma dupla, na qual o primeiro valor é o atitude e o no atitude. Depois dessa lista que chama pontos, a gente transforma utilizando o método Array, que é definido dentro da biblioteca de Numpy, e dessa forma a gente consegue criar, ou adaptar a lista de pacotes que temos em uma lista de pontos que conseguimos inserir no nosso algoritmo de caminhos. E como vamos executar o modelo? Então, como vemos anteriormente, foi importado o caminhos, aqui a gente vai começar a utilizar, configuramos o número de cluster que a gente vai utilizar, este random stage, ele é simplesmente um número que é configurado para a gente sempre obter os mesmos resultados, e passamos a quantidade de pontos que estamos enviando para fazer a separação e agrupamento. Então, dessa forma a gente consegue carregar e criar um modelo no qual já tem a separação dos pacotes. Para explorar um pouco sobre a implementação, podemos ver os centroides de cada um dos grupos. Aqui estão os três centroides, porque a gente passou para criar ele três pacotes, desculpa, três grupos, e também conseguimos ver qual seria o rótulo que tivemos dos pacotes de treinamento em função dos três grupos que foram criados. Então, aqui para explicar um pouco, o primeiro ponto que pertence ao primeiro pacote, ele pertence ao grupo número 0, o segundo pertence ao grupo número 2, assim sucessivamente até chegar ao último ponto que pertence também ao grupo número 2. dentro dessa separação, o seguinte passo seria como vamos definir se um pacote está em qual desses grupos. Então, nesse caso, podemos utilizar uma função que já está definida, que é um método utilizado dentro do modelo, que chama predict, no qual a gente consegue mandar um ponto, um conjunto de pontos, e ele retorna uma lista na qual a gente consegue ver para cada um dos pontos de entrada qual seria o grupo que lhe pertence. Um exemplo aqui, a gente pegou o primeiro ponto, transformou ele da mesma forma em uma matriz do NumPy, e essa matriz que é o ponto de entrega, a gente enviou para a predição e ele te fala qual seria o grupo qual ele pertence. Dessa forma, a gente consegue primeiro criar os grupos, identificar, dado um pacote, e qual desses grupos ele pertence. Nós aqui já começamos a fazer a implementação do código, então o primeiro que precisamos seria pegar todos os pacotes históricos, nesse caso, criamos uma função, no qual ele recebe uma pasta, para essa pasta, ele percorre todos os arquivos que estão dentro dessa pasta e armazena todos eles dentro de uma variável que a gente vai chamar instâncias. Então, dessa forma, a gente cria uma função que dá uma localização de uma pasta de treinamento, ele carrega tudo e leva todos os pacotes em uma lista de instâncias. O segundo ponto seria, dado essa lista de pacotes, nós queremos construí-las para um formato que recebe nosso algoritmo de caminhos, então o que vamos fazer seria pegar todas, receber uma instância, transformá-la em uma lista de duplas, que seria latitudino de tuji, e retornar cada uma delas. Então, dessa forma, conseguimos extraer as coordenadas de um conjunto de uma instância e um conjunto de pacotes. E o seguinte passo seria fazer uma etapa de pré-treinamento, que seria um método de treinamento mesmo, no qual ele vai receber um conjunto de instâncias que foi o que a gente carregou das pastas anteriores, a quantidade de grupos que a gente quer utilizar. Criamos uma lista que tem todos os pontos, para cada uma das instâncias extraímos as suas coordenadas, carregamos dentro da lista de pontos, transformamos todos esses pontos em uma matriz de NumPy, e mandamos todos esses pacotes históricos para um modelo de caminhos para ele conseguir criar cada um dos grupos. E dessa forma, a gente retorna o modelo que vamos utilizar. Então, dessa forma, chamando todo esse método, mandando a lista de instâncias e quantos grupos a gente quer criar, a gente já consegue criar um modelo treinado, o qual seriam os grupos que nós temos no passado, dados os pacotes do passado. O seguinte ponto seria a parte de implementação mesmo, que seria chegar nos pacotes de hoje, que queremos separar, então carregamos o problema, no qual o problema está dentro de um diccion, dentro de um, ele está dentro de um arquivo, a gente chama o problema, que é uma lista de pontos, a gente já estudou isso no passado, e o seguinte passo seria, dado esse ponto, dado um ponto que temos para cada um dos pontos do problema, transformamos esses pontos em uma lista de NumPy, implementamos um método predecir, localizamos a primeira posição do vector, e ele vai retornar qual seria a região na qual pertence esse pacote, dessa forma, se a gente percorre todos os pacotes, conseguimos separar os pacotes entre os veículos que a gente tem. O seguinte passo, a gente separa os veículos, precisamos começar a inserir os pacotes em cada um dos veículos, até eles chegarem em uma capacidade máxima, então o que a gente optou para fazer isso foi criar um diccionário, no qual a chave do diccionário vai ser a posição do veículo, nesse caso seria de 0 até 9, porque são 10 10 10 10 conjuntos das regiões ou grupos que a gente criou e para cada um deles a gente inicializa com uma lista vacia. E aqui já está o código completo, temos o código de treinamento que foi explicado anteriormente e temos um código de execução. O código de treinamento recebe instâncias do passado, o número de grupos e o método de teste recebe o problema atual e o modelo que nós queremos utilizar para conseguir fazer essa separação. O primeiro passo como eu falei anteriormente seria ver dado que temos um modelo queremos saber quantos grupos tem esse modelo e para cada um dos grupos cria um diccionário que vai chamar subjotas inicializa uma lista de vehículos uma lista que vai ser a lista de vehículos en cero e começamos a percorrer todos os pacotes que nos temos dentro do problema. Para cada um desses pacotes a gente primeiro que faz seria identificar L para qual grupo pertence que seria o índice que vamos utilizar dentro de nosso diccionário e dado que temos isto implementamos o VGP dinâmico que já foi explicado na aula anterior que foi a mesma implementação então voltando na aula anterior vão entender com mais detalhes como seria essa implementação e dessa forma a gente cada pacote que vai chegando calculamos a região em qual pertence e colocamos o veículo até ele chegar em uma capacidade máxima o pacote ou o veículo ele é construído enviamos para a lista de vehículos e colocamos um novo veículo nessa localização e para terminar o que a gente faz seria finalizar todos os veículos porque você se lembra na aula anterior a gente primeiro começava a criar os veículos a gente construía e no final pegava o faltante o recíduo e colocamos dentro de um veículo final então aqui estamos fazendo a mesma implementação e no final construímos uma solução do modelo que a gente definiu dentro do Logibunch dessa forma a gente tem a implementação de um BGP dinâmico utilizando dados históricos para fazer uma melhor separação e aqui conseguimos ver alguns dados por exemplo quanto foi a função objetiva ou quilômetros totais que foram percorridos conseguimos explotar cada um dos grafos e finalmente chegamos na implementação mas aqui fica uma dúvida como a gente faz para determinar a quantidade de regiões que vamos utilizar nos selecionamos 10 selecionamos 3 10 existem diferentes formas de selecionar esse número aqui nos vamos dar 3 possibilidades uma delas seria limitar a quantidade de vehículos que a gente consegue separar dentro do Galpão dentro de nosso histórico ou dentro de nosso análise nas agências ou centro de expedição ou Galpão a gente tem mais ou menos 20 regiões que conseguimos separar vocês também podem implementar um método no qual seja 100% visual que foi o primeiro análise que a gente fez que tinha 3 rotas ou vocês também podem implementar um método o mesmo método de Camelhas ele tem na livraria tem algumas estratégias como process validation que vocês conseguem tentar encontrar um caótimo dado conjunto de pacotes e para finalizar agora deixo com vocês para tentar explorar qual seria a implementação que vocês querem fazer e dessa forma este seria também um desafio que está dentro de nosso curso nós definimos aqui umas classes que seriam que nos recomendamos vocês utilizarem mas também não tem que seguir 100% é uma recomendação só seguidamente nós estamos aqui finalizando o resumo temos uma lista de exercícios e exercícios suplementares que nos passamos para vocês tentar consolidar a informação que foi vista dentro dessa aula e para finalizar a gente define agora qual seria o desafio do LuckyBudge qual seria cada uma das como vai ser evaluado como vai ser construído e bom espero vocês tenham entendido essa aula e tenham aproveitado o máximo esse curso esperamos vocês dentro da próxima live lembrem de implementar que é livre implementar qualquer estratégia ou metodologia que vocês quiserem e bom muita sorte espero vocês até mais